Bom, olha só, e para ampliar o combate aos cânceres de mama e do colo do útero em Goiás, a Secretaria Estadual de Saúde colocou a carreta de prevenção nas ruas do interior. Nossa equipe foi até Barro Alto para acompanhar o atendimento. Vamos ver como é que foi. Quando o governador Ronaldo Caiado comenta em descentralizar o acesso à saúde, podemos ter como bom exemplo essa carreta do diagnóstico precoce. Muitas mulheres podem realizar exames para a prevenção do câncer, por exemplo. Nós viemos até o município de Barro Alto, próximo à Goianésia, entender como que funciona essa logística e, principalmente, a importância para as mulheres da comunidade. A dona Edileuza é moradora da cidade e estava em casa quando ouviu o convite para realizar os exames gratuitos. Sendo marcado assim, agendado, tudo direitinho, a gente vê aqui um ótimo atendimento que eu encontrei aqui, né? A gente já chegou, já fui ali na recepção nisso, conversei com ela, já me encaminhou direto. Então, a gente se sente assim bem à vontade com toda a equipe. Todas as mulheres precisam agendar o atendimento e, para o município receber a visita da unidade móvel de prevenção, a Secretaria de Saúde Municipal tem que organizar o cadastro. A base da unidade móvel é na Policlínica de Goianésia. Para o município solicitar a carreta, tem que, o paciente, a paciente tem que procurar um posto de saúde, um encaminhamento, levar até a Secretaria de Saúde e o pessoal da Secretaria de Saúde vai estar agendando, fazendo o agendamento. E quando tiver cerca de 150, 170 pessoas, pacientes já cadastradas no sistema, a gente vai e desloca para esse município. A mamografia é muito importante para avaliar a saúde da mulher. O Instituto Nacional do Câncer recomenda que o exame seja feito, principalmente na faixa etária, entre 50 e 69 anos. E aqui, 30 exames, em média, são realizados por dia. O exame da mamografia é um exame extremamente necessário no âmbito de prevenção ao câncer de mama. Ele é um exame complementar. A partir do diagnóstico, ele vai auxiliar quanto ao seu tratamento. Hoje, são duas carretas no estado de Goiás, mas a terceira está prestes a ser entregue. Barro Alto tem aproximadamente 11 mil habitantes. E é apenas uma cidade, das várias, que não contam com essa estrutura de prevenção. Se não fosse hoje, a gente teria que fazer em uma cidade próxima, vizinha, guanese, que aqui não tem como fazer mamografia. O tendimento das minas é 10, ótimo, perfeito.